Bora, aquele que está logo lá, esportiu pro meio, hein? Bora! As coisas que sua noite fala, seu coração contesta, verzi suas boitadas, ficadas erradas, O que você viu? Toma Aja corrigindo Por isso que eu Descobro te dizer Aja corrigindo Tá sofrendo Leva a mão E já me olha Se não me enxerga Aja corrigindo Por isso que eu Descobro te dizer Aja corrigindo Começo a expressão de Deus Tá sofrer o pé Melhor não estar aqui E vai te orar se não vou dançar Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que se aborram Seu coração contesta Querida, coitada, cicada, zerada Haja corrigir o seu ovo, meu Deus Descobre o meu, meu Deus Haja corrigir o seu ovo, meu Deus Descobre o meu, meu Deus Tá sofrer o meu, meu Deus Melhor não estar aqui E vai te orar se não vou dançar Haja corrigir o seu ovo, meu Deus Descobre o meu, meu Deus Haja corrigir o seu ovo, meu Deus Descobre o meu, meu Deus Descobre o meu, meu Deus Haja corrigir o seu ovo, meu Deus Pega a mão assim Vai te orar se não vou dançar Vai te orar se não vou dançar Vai te orar se não vou dançar Será assim eu vou dançar Será assim eu vou dançar Ficar sem ver, ficar sem lutar Ficar sem chorar Ficar sem chorar Ai, meu Deus Descobre o meu, 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 meu Deus Fica sem beber, fica feita, fica sem chorar com nada Aí eu vejo que me encontro, lembro de nada, dentro do meu nome Esqueço, faço, já não esqueço, será meu nome Aí eu vejo que me encontro, lembro de nada, dentro do meu nome Esqueço, faço, já não esqueço, é meu nome Aí eu vejo que me encontro, não me aprende, eu só me encontro Aí eu vejo que me encontro, não me aprende, eu só me encontro Aí eu vejo que me encontro, não me aprende, eu só me encontro E essa foi a...